O Gato O Gato ia pelo meio da rua E o Kiko? Também Bem, e percebeu quando foi com a bicicleta por cima? O Gato ou o Kiko? Ah, um momento! Mas será que os dois não percebem o Gato ou o Kiko? Sim Então por que pergunta, o Gato ou o Kiko? Porque os dois perceberam, mas foi o Gato que ficou paradão no meio da rua Ah, e o Kiko? Também Senão por que acha que eu esborrifei na poça de lama? O Gato ou o Kiko? A bicicleta, tompo Música Para isso mesmo Música Obrigado.